A dor que eu estou sofrendo é tanto E parecido não ter fim Faço horas de amargura e choro Por quem não gosta de mim Meu coração amoroso eu penso E não vai mais suportar Já não sei aonde foi o tanto Amor que eu tenho pra dar Paixão não maldade assim Esse pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem esse amor posso morrer Sentindo por dentro essa paixão O desejo de um amor distante Vejo o coração doendo Faz a gente sussurrar tantão E a voz sair gemendo Vou tentar apaixonar da calma Mas não tira minha dor Só afastar um pouquinho Amar do peito deste dancador Paixão não maldade assim Esse pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem esse amor posso morrer Sentindo por dentro essa paixão Paixão Ele está pra você Eu estou Amor Mas não deve sofrer Sem esse amor Mas não deve sofrer Sem esse amor